MASTERFOX Vou começar a fazer um outdoor de Resident Evil 2 Que muitos já conhecem Foi um jogo muito bom na altura E ainda é Já fizeram alguns remakes, mas Uns remakes não são tão bons como este E se podem acreditar Deixem-me só mudar aqui as opções Para o tipo C, que é para fazer auto-wame Eu até jogo bem normal Mas correu um bocadinho mal Vou jogar um Easy Mesmo em Easy Os vossos até são mais ou menos Mesmo em Easy Vou soltar estes vídeos pessoal A maior parte de vocês já jogaram A maior parte de vocês já jogaram Vamos desgastar com estes Zombies Desgastar a vossos por aqui Desgastar 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 ผม Agora vem balas aqui... E lá foi o Kendama... E aí... Ah... Vou botar aqui... Que lixo é ir, ai deus! Eu acho que tinha aqui um par de balas, não! Ora bem, ai que deus! Olha esta aqui vomitou-me em cima, toma lá um tweet! Nem vou desgastar! Agora um e dois! Ah, ah! Jesus, olha que eles estão cheios de fome! E ainda vem um comer a mim, tá certo? Já esteja para ai! Toma lá e toma lá mais um! Fica ai meio de fio! Ora aqui, não é só esquivar! Pode ter 500, mas é muito fácil esquivar mesmo! Ah! Bom, calai-me agora! Estava com muita confiança! Tchau! 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 Uma estação de polícia bem grande, mas... Tchau! O que é isso? O que aconteceu? O que aconteceu? Eu vou. Mas... Eu vou. Ok. Eu vou voltar. Eu vou. 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 Fico para o meu vídeo. De segunda-feira. Amanhã tem o resto a continuação. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou.